Dentro do desenho do arcabouço fiscal, tem um fato, é que tem um grupo de despesas que são indexadas à arrecadação. Então, veja, ainda que o governo conseguisse aí 350, 340 bilhões de arrecadação para fazer frente a esse equilíbrio das contas públicas que foi prometido ali até 2026, isso implicaria automaticamente um aumento de gastos, que, por si só, não cabe dentro do teto de gastos que foi definido dentro do arcabouço. Então, ele destruiria o próprio teto de gastos que existe dentro do arcabouço. Ou seja, existe uma contradição interna ao arcabouço, que isso os especialistas começam a se revelar que está chegando mais cedo, e eu acho que o ano que vem a gente vai ter uma discussão bem crucial sobre esse desequilíbrio interno ou essa incoerência interna do marco fiscal.